E foi enterrado em Campina Grande o cantor e compositor João Gonçalves. Ele tinha 85 anos e sofreu um infarto. Foi uma despedida simples, assim como João Gonçalves foi durante toda a vida. Parentes e amigos deram o último adeus ao rei do duplo sentido. O amigo e cuidador de João disse que os últimos dias de o cantor e compositor foram com planos para voltar ao meio artístico. Vinha falando que estava pretendendo ficar bem, de saúde, para continuar os trabalhos dele, continuar a fazer visitas às rádios, divulgar o lançamento grande dele. Mas a saudade de João Gonçalves no meu coração nunca vai sair. Em nome de Jesus, que Deus abençoe ele. A filha de João Gonçalves fez uma oração e falou da saudade. Sentia saudade e a gente só sente saudade que é bom, que a gente ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da Rainha. Os amigos lembraram do legado que João Gonçalves deixou. Então, João Gonçalves, ele dedicou toda a sua vida a Campina Grande. Ele tinha três paixões na vida. Glória, a sua esposa, Campina Grande e a música e o mundo em que ele viveu. Da música com nomes como Rosil Cavalcante, da época de Jacos do Pandeiro, de Genival Lacerda, seu grande parceiro. Então, o que João Gonçalves nos deixa, além da dor do momento, é a saudade que é a maior, né? Mais imortalizada nas suas canções, nas suas músicas, na sua verve poética, no seu humor lírico, musical, né? E aí, João, é só saudade hoje. João Gonçalves morreu em casa depois de um infarto. Ele passou mais de 40 anos da vida fazendo música e cantando nos palcos. Mas o último adeus foi em silêncio. Os nossos sentimentos, né?